Música Nós estamos de volta com o último bloco do nosso Momento Esportivo. Esse programa tem o oferecimento da Karine Lessa Confecções, Solar Madeiras, Neguinhos, Lanches e Churrascaria e Maxime Club. Faça como eles, invista no Momento Esportivo, você vai ter retorno lá na sua empresa. São os parceiros do nosso Momento Esportivo. Nós estamos batendo papo com o professor de idiomas, Renan Velina, atleta de peteca e vários outros esportes. E agora será consagrado nesta sexta-feira com o mestre do Ichu, é uma arte marcial oriunda do Kung Fu. Mestre, já vou chamar de mestre antes de ser decorado, de ser consagrado, será nesta sexta-feira, né? Mas vamos antecipar logo aqui, porque está com felicidade, né? É tão bom ver os amigos nossos, sim, ser consagrado, recebendo suas condecorações depois de tantos anos. Ele começou na década de 80. Renan, queria que você falasse, tem muita gente curiosa, quando a gente falou que ia fazer entrevista com o professor Renan. Na década de 90, quando você começou as artes marciais, eu fui um deles, que assistia muito Bruce Lee, né? Sim, sim. Nos cinemas. Tem alguma relação dele com o Kung Fu, com as artes marciais chinesas, sim? Sim, sim, com certeza. O último patriarca do sistema, chamado Ip Man, ele foi professor do nosso grão-mestre e professor de Bruce Lee. No sistema Winchun, nós temos seis níveis, Bruce Lee estudou até o segundo, e ele teve que ir para os Estados Unidos. Lá, ele não teve como continuar essa arte, foi onde ele decidiu desenvolver a arte própria, a chamada Ji Kyung Dou. Bruce Lee, um grande artista marcial e responsável, sim, por divulgar para o mundo inteiro a arte marcial chinesa, o Kung Fu, inclusive o Winchun. A gente sabe que na sexta-feira o Renan será consagrado mestre. Como é que faz? Nas outras artes marciais, a gente tem no Jiu-Jitsu, no Maitai, o MMA, o cara tem que fazer um combate para ele passar de faixa, né? Sim. No Kung Fu não existe isso, né? Olha, nesse estilo Winchun, é um estilo muito particular. Nós não adotamos, não existe sistema de faixas, e como eu disse, são seis níveis. Você tem os exercícios a serem aprendidos, e um instrutor, professor ou mestre, ele avisa para você, você já está apto para começar o segundo estágio. Significa que a partir daquele momento você já foi aprovado, então não existe exame, não existe provas. Você tem regularidade nos exercícios, né? Sim, sim, exatamente. Então, pela análise do professor, então depois de você cumprir tudo, você vai mudando para o sistema, você vai avançando no sistema, mas é sempre, quando você é convidado, significa que você já passou. E para fazer isso, eu tenho certeza que você deve ter feito muitas viagens à capital mineira para poder chegar a esse grau agora, né? Sim, o líder do nosso clã, o clã Moibaidá, ele reside em Belo Horizonte, é o mestre Rogério Baeta, psicólogo. Ah, isso que eu queria saber, quem é o mestre, né? Sim, Rogério Baeta, ele é psicólogo. Hoje, ele tem, eu represento o núcleo em Montes Claros, ele tem núcleos em Barbacena, São João del Rei, Goiânia, Rio de Janeiro e outros em Belo Horizonte. Oi, Renato, é isso que eu queria falar, são núcleos, aqui em Montes Claros, você tem a sua própria academia. Nós somos lá, vocês viram aí, lá na Morada do Sol, né? Sim. E também, é núcleo que faz parte do mestre lá de Belo Horizonte? Sim, quando você vira, quando você é graduado mestre, como eu serei, nós passamos a chamar de escola. Sim, a escola é própria, mas eu continuo ligado ao clã Moibaidá. Se você quiser montar a sua própria família, a partir do momento que você se consagrou mestre, você pode fazer isso. Ou como eu, eu prefiro ainda não e prefiro continuar ligado ao meu mestre ainda, usando o nome do clã dele, clã Moibaidá. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós somos lá na academia do professor, mestre Renan Velino, e vamos continuar vendo ele explicando os exercícios aqui, juntamente com o professor de educação física, o Rafael. Vamos continuar vendo aí, os bastões, as facas. Vamos lá, ele vai explicar tudo agora, confira aí. Esse estágio é o penúltimo estágio, chama Lu Jin Pong Kwan, bastão de 6 pontos e meio. É um bastão de praticamente 3 metros, onde você aprende a expansão de energia. Então, vou fazer com o meu parceiro Rafael, somente algumas demonstrações, né? De como colocar energia na ponta do bastão em um ataque. Esse é o último estágio, chama Ba Cham To, faca de 8 cortes e meio. Significa você cortando relações com o sistema, ou seja, você está completando o sistema, portanto virando mestre. Então, esse é o último estágio que tem. O objetivo é sempre você acertar na mão do adversário. Nesse caso, ele vai entrar sempre usando energia dispersiva, onde você acerta. A faca não possui corte, ela é simplesmente uma ferramenta de expansão de energia. Então, significa o quê? Quando você finaliza as facas, qualquer objeto que você coloca na sua mão, você pode transformar em arma. Esse é o objetivo das facas. Os orientais fazem muito isso, né? Sim. Qualquer coisa, um jornal, uma revista, tudo. É como se a faca fosse extensão do seu braço. Esse aparelho é chamado de Gerdion, o pilar para as pernas. Tem um metro e dez enterrado e um metro e dez para cima, para causar essa vibração, que é como se fosse a vibração do corpo humano. Então, é onde nós treinamos o chute, né? Uma pequena demonstração. Dentro disso aqui, nós treinamos o chute do Wing Chun, tanto frontal quanto lateral, e dá uma impressão que você realmente está fazendo, chutando uma pessoa real por causa dessa vibração. Então, isso melhora muito a performance dos membros inferiores. Antes, quando eu comecei a procurar arte marcial, eu sempre me interesse pelo Kung Fu, inicialmente. Pesquisei, acabei contando o Renan, aí sim comecei a praticar. Aí, como professor do Curso da Física, eu percebi que o quê? Que essa arte ajuda bastante na questão do conhecimento corporal, e ela é uma arte de combate simples, né? Então, rapidamente você consegue se tornar um lutador e pouco tempo de prática. Está realizado? Sim, realizado sim. Praticamente. Eu encontrei o que eu quero para mim de arte marcial. Ah, e você que estava curioso, o professor Renato estava falando comigo que tem muitas mulheres praticando, né? Inclusive profissional da área de segurança, da polícia civil, do exército, né? E também da marinha, né? Isso. Dos frusilheiros navais, né, professor? Sim. O Intun, ele é ensinado no BOP, ele é ensinado no Batalhão Maitá do Rio de Janeiro, dos frusilheiros navais, nas Forças Armadas. Aqui em Monscas, nós temos praticantes de segurança pública. Então, sim, o pessoal, porque é uma arte que você aprende em pouco tempo a se defender, a eliminar ataque. E, como eu falei, aprende a ter uma postura diferenciada para os adventos cotidianos. Quem quiser praticar o Kung Fu, com o professor Renan, agora mestre Renan, como é que faz? Com o endereço da academia, pode ficar à vontade aí. Nós estamos na rua Olímpio Guedes, 931, na Morada do Sol. Bom, existe o nosso site, chama www.clammoibaidá.com.br. Temos o Face em Montes Claros e também pode entrar em contato direto no meu celular. Seria 999867459. A consagração, a condecoração de mestre vai ser dia 2. Como é que é? É aberto ao público ou somente para os praticantes do Kung Fu? Não, infelizmente não pode ser aberto porque é uma cerimônia bastante reservada. Está vindo para Montes Claros o líder do clã para me consagrar a mestre, assim como os outros representantes. Como eu disse, os mestres de Barbacena, São João del Rey, Goiânia, Belo Horizonte e será na Casa Jardins. Mas, infelizmente, não pode ser aberto ao público. Mas depois a gente vai divulgar como foi o evento. Como sempre, a cerimônia é chinesa, é sempre reservada e fechada, né? Mas a arte marcial não, ela é aberta para quem quiser praticar, né, mestre? Exatamente, sim, com certeza. E logo, logo, em breve, teremos um segundo mestre em Montes Claros. O meu parceiro Rafael Kennedy também já está no último estágio das facas. Eu creio que em torno de um ano teremos mais um mestre em Montes Claros. Então, repetindo, se você quiser fazer o Kung Fu, com o professor Renan, agora mestre, né? A gente cansa de falar isso agora. É lá no Namorado Sol, Rua Olimpio. Rua Olimpio Guedes, 931. É sensacional, você viu bacana, bonito, agradável, local muito bom. Mestre, o programa está chegando ao final. Quero desejar boa sorte, o espaço continua aberto. Inclusive, mandar um abraço para a jornalista Angelina, ela que sugeriu essa pauta. Muito obrigado, viu, Angelina? O espaço continua aberto aqui. Foi uma pauta sensacional, eu adorei. Aprendi coisas que não sabia. Tenho certeza que você também, telespectador, aprendeu. E é melhor você ir lá para você conferir de perto o que realmente é a arte marcial chinesa, o Kung Fu, que muita gente pensava outra coisa, que era só briga, né? Muita gente achava que era trocação na rua. E é pelo contrário, né, Mestre? Não, sim, muito pelo contrário. A gente prega não violência, mas a gente tem que fazer um ser humano melhor. E, na verdade, o combate em si, a gente pode analisar que é uma das partes mais pobres do sistema. Você tem que utilizar o Kung Fu que você aprende diariamente. Que seja foco na empresa, foco na família, foco em tudo que você queira. Tá certo. Olha, Mestre, para finalizar as suas considerações, boa sorte. A semana que vem a gente vai dar mais informações aqui. Sim, eu gostaria de agradecer, como você disse, a Angelina, a grande amiga, ao programa. Robens, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui divulgando. E, sim, convidar a todos a nos procurar na academia, pelo telefone, pelo WhatsApp, se a gente está todo disponível a passar todas as informações. Muito obrigado. Tá certo. E, para antes de encerrar, comunicando que o Campeonato Sul-Americano de Vôlei continua lá no Ginásio Polo Esportivo até o sábado. Afinal, será no sábado às 21 horas. Torcer para dar Montes Claros vai dar. Sada Cruzeiro, com certeza, né? Vai lá no ginásio, você vai gostar. O programa está chegando ao final. E tem oferecimento da Karen Lessa Confecções, Solar Madeiras, Neguinhos Lanches e Churrascaria e Maximi Club. Um abraço a todos. Até o próximo. Música Momento Esportivo Oferecimento Karine Lessa Confecções Pensou em uniformes? Lembrou Karine Lessa Telepeças A maior variedade de peças para Mercedes e utilitários Toyotas de toda a região Maximi Club O máximo prazer, nos mínimos detalhes Neguinhos Lanches Qualidade, higiene e bom atendimento E Solar Madeiras Tudo em madeiras, material de construção e energia solar Música 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 Música